Toda vez que eu começar um novo processo de consultoria, eu tenho que fazer contrato? Sempre tem que fazer consultoria com contrato? Você também tem essa dúvida? Já fez algum processo de consultoria sem contrato? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever no canal, dá o seu like e vamos lá! Sim, qualquer processo de consultoria precisa envolver contrato. Seja um processo longo, seja um processo curto, seja um serviço pontual, seja um serviço específico, seja para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua família, tem que ter contrato, tá? Então você vai fazer um treinamento de 3 horas numa escola, faz contrato. Você vai fazer um processo de consultoria de implantação de boas práticas num estabelecimento gigante que vai durar um ano, faça contrato. Maiara, eu fechei com um cliente fazer 15 fichas técnicas, faça contrato, tá? No contrato vai ter seus dados, os dados desse estabelecimento, vai ter o que foi combinado em relação a responsabilidades, valores, forma de pagamento. Você pode colocar cláusulas em relação a atrasos, tá? Em relação ao não cumprimento das responsabilidades. Então assim, o seu contrato é onde você descreve, relata, registra o que foi combinado na conversa ali na abordagem, tá? Então todos os acordos, tudo que foi definido vai estar em contrato, escrito e assinado, para que você não tenha dúvida do que foi combinado nem o seu cliente que ambas as partes cumpram com o que foi combinado ali, tá? Você fazer um processo sem contrato pode trazer vários transtornos e você está se colocando numa situação de risco desnecessária. Porque o seu cliente pode falar que não falou, pode falar que não concordou, pode falar que não sabia que você só ia fazer isso ou aquilo, que não sabia que você não ia responder pelo local, que não sabia isso ou aquilo. Então quando está em contrato, ninguém fica com dúvida de nada, ninguém pode alegar nada, todo mundo vai cumprir o que foi combinado e que está registrado ali, tá? Então não corra esse risco desnecessário de fazer um processo de consultoria sem contrato, tá? Mesmo que foi para parente, mesmo que foi para amigo, mesmo que foi para conhecido, mesmo que foi para uma pessoa que você confie muito. O contrato em nenhum momento vai fazer com que você não confie nessa pessoa ou demonstre que você não confie nela. Pelo contrário, vai tornar o seu trabalho muito mais profissional, vai passar por muito mais credibilidade, certo? Então é isso, se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, inclusive eu vou deixar para você um link para você baixar o meu modelo de contrato para você usar aí nas suas consultorias, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. E se você gostou, que eu estou te dando de presente o meu modelo de contrato, se inscreve, curte e compartilhe esse vídeo também. Tem muita gente que precisa saber sobre isso, tá? A gente se vê no próximo, até lá!